Um sujeito tentando resolver velhos problemas. Uma garota que não sabe ainda o que poderá lhe acontecer. Nossa cidade está cada vez mais violenta. Acha que não sabemos como você trata os clientes? Acha que não sabemos o que você fez com a refeição daquele senhor? A maior roça de todo o Brasil. Onde é que nós vamos parar? Meu Deus do céu! Puta merda. Onde é que você fez com a refeição? Obrigado.